Seu amado e a terra unir os cabotos, construiu o amor Veja o céu amado e a terra unir os cabotos, fazemos o nosso tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá, tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu pai balança, e o seu tom me torna para brilhar É nessa dança que me torna para brilhar, é nessa dança que me torna para brilhar Bate o nosso tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate o nosso tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui Bate o nosso tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-t